bom dia perdidinhos e hoje começa a mudança real oficial não sei como que eu seguro esse celular bora né Marcley é o jeito né tá feia a coisa aqui mas vamos agarrar aqui que tá difícil tá e nós vamos começar tirando essas tábuas que a gente vai mandar para doação é esses nichos que olha o pó é esse aí esse móvelzinho também que vai para doação esse móvelzinho que vai para doação e aquele sofá então a gente vai organizar para deixar tudo lá fora né Mar para a pessoa já pegar e levar embora lá fora assim para cá porque lá fora se chover molha MDF vai tudo derreter então bora enquanto a edizinha tá editando ali o material que vai subir eu já vou começar aqui com essa bagunça primeiro ela falou que é tirar as tábuas mas eu acho que tem que tirar o monte de saco as coisas que tá aqui na frente para depois ter acesso às tábuas que não tem jeito nem de passar tá tudo lotado eu acho que eu puxo as ferramentas para cá as coisas e depois eu saio com essas tábuas lá para for São duas réguas de LED Inclusive eu fiz a cozinha ali com uma dessa Só que essa aqui eu pretendo levar Por quê? Eu consigo cortar aqui Aqui dá um metro Já tem dois metros Aqui dá um metro Tem uma emenda bem aqui Daí eu consigo cortar essa capa de proteção E cortar a parte de baixo E soltar essa solda aqui Daí eu consigo levar e reutilizar lá Reutilizar não, utilizar Porque essa aqui não foi nem instalada E elas clareiam bastante Eu tenho elas ali na lavanderia Depois daquela reforma que eu fiz lá Que a gente fez Eu instalei Uma dessa daqui lá E ilumina bastante a lavanderia Então eu vou Essa daqui eu vou levar Vou dar um jeitinho Soltar aqui Eu prefiro um metro Acho que cabe no porta-mala E eu vou tirar aqui as lá Da lavanderia também Vou voltar a lâmpada normal Pra lá E vai ser isso Tchau 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 Mas não menos importante Mais uma tábua de pinos Pintar de preto Nossa Ainda tem as portas Tem porta Portal Aí a pessoa que vier Buscar Quiser levar Essa parte aqui toda Só vai ficar a tábua do escritório É Porque essa a gente vai deixar ainda Pra gente poder ir colocando as coisas Que A gente for doando Que a gente vai ter que ir desocupando a casa Mas já deu aí Um tapa bem grande Já deu uma melhorada lá dentro Pra mostrar pra vocês E aí o Mar vai tirar aqui ó As rodinhas desse Que ele quer levar E a gente vai desocupar esse móvelzinho Pra colocar pra doação também E aí agora o Mar vai ali ó Tirar as rodeiras Diz ele que ele vai colocar no móvel do escritório dele Porque essa rodeira é boa Tchau 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 Olha a cara de animado do mano. A gente colocou as ferramentas ali. É tudo que precisa levar. Esse não dá pra ficar pra trás. Não, não tá tudo. Não, não tá tudo. Ele tá pensando se ele arruma. Aí eu vou pegar e vou limpar aqui. E vou tentar desocupar esse imóvel pra gente conseguir vender. Que a gente tá indo por partes. Senão a gente fica doido, né? Eu já tô doido só nesse pé. Esse aqui, olha. Tá o calço. E aí aqui atrás. Deixa eu tirar essa caixa pra vocês verem. Ficou a parte que vai pra doação de uma instituição. Que é só roupa, sapatos, esse negócio. Que a gente vai levar provavelmente amanhã, né, Mar? É. A gente tem uma temida gaveta que ninguém queria arrumar ela. E aí o mar tá ali, ó, sentado. E vai ser a última coisa de hoje. E aí amanhã a gente vai pra cozinha. E vou tentar tirar aqui, ó. Porque aqui eu já desocupei, gente. Graças a Deus esse imóvel já tá desocupadíssimo pra limpar e vender. Olha aqui. Amém! Agora falta só essa parte aqui de cima. Vou achar um jeito. E lá se vai mais algumas coisas. Amém, senhor? Olha lá. Tem três coisas a menos agora e mais uma caixa que vai embora aqui, ó. Graças a Deus. Olha aí. Vou atualizar vocês. Conseguimos nos desfazer do sofá. Tinha uma caixa de várias coisas que a gente tirou aqui desse quartinho. Deixa eu... Aqui amanhã vai pra doação. Essa caixa aqui é que eu vou colocar as coisas de cozinha. O mar parou aqui agora, ó. Ainda falta essa gaveta e essas bagulheiras pra acabar de limpar. Que aí ele foi narrar o vídeo de hoje. Ali eu já coloquei as roupas que eu tirei daqui, que esse móvel amanhã já vai pra venda. Aqui é mais bagulheira. Isso aqui, teoricamente, o mal vai levar. As ferramentas já estão organizadas ali. Isso aqui vai até ficar até o dia que a gente for embora. Aí eu já tirei, deixei só o que a gente vai precisar mesmo e levar. Acredito eu. Aqui em cima ainda precisa limpar. Aqui ainda precisa limpar. Aqui já tá limpar. Isso aqui ainda precisa organizar. A gente ainda tem muito. Mas por hoje... Olha aqui. Lavei a louça, dei uma organizada. E vou fazer uma comidinha pra nós. Jantar. Eu acho que vai ser um pão com alguma coisa. Nossa, porque dá uma preguiça de cozinhar e aí ter que lavar e ter que limpar. Meu Deus do céu. Olha só o que eu tô. Mas bora lá, né? É isso por hoje. Primeiro dia de... Segundo, né? Segundo dia... A gente tá caindo. Segundo dia de mudança foi essa produção. 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 Segundo dia... Subtar descansou a tudo. E aí Segundo dia de mudança foi essa produção. Legenda por Sônia Ruberti